Tem três ações que continuam muito baratas, de acordo com a minha estratégia, pra você ter uma dimensão disso. A terceira ação dessa lista tem um ornil de 23%, enquanto outras empresas que são muito populares, como a Klabin, por exemplo, tem um ornil de que não chega a 8%. Mas é claro, antes de revelar a última, vamos começar com a primeira. São as ações de código KEPL3 da empresa Kepler Weber. O que, pra quem não sabe, atua no setor de armazenagem e pós-colheita, tá no mercado desde 1925, tem como principais pontos de atuação operações de armazenagem, soluções pra conservação de grãos. No último ano, as ações da Kepler subiram bastante. Elas até contribuíram aqui pra minha cartela, ela tá lá há mais tempo. No último ano, subiram 46%. No último cinco anos, a alta foi de 336%. E cresceu também o lucro da empresa nesse primeiro tri do ano, sendo um resultado 3% maior do que o mesmo período do ano passado, com a receita crescendo 17% ano a ano, um percentual bem similar ao crescimento do EBITDA, que é uma métrica, algo próximo ao lucro operacional. Além disso, a Kepler, em nota, ela se mostrou bastante otimista em relação às oportunidades do setor agroindustrial. Além de ver com boas perspectivas do crescimento das vendas internacionais, que foram 70% maiores, em especial na América Latina. Mas vou te falar que eu não levei nada disso em consideração pra te dizer que Kepler está barata. Tecnicamente, Kepler está barata, de acordo com o meu método. E pra quem não me conhece, meu nome é Ramiro, sou gestor de investimentos, planejador financeiro, cofundador do Clube do Valor, que faz um trabalho de gestão e consultoria de investimentos, cuidando aí de mais de 2 bilhões do patrimônio dos nossos clientes. E na parte de seleção de ações, uma das estratégias que a gente segue, que é a estratégia de ações baratas, olha apenas para números, apenas para dados quantitativos. Uma métrica chamada de earning yield, em que a Kepler tem 19,95% de earning yield e a sétima ação mais barata da bolsa. Pode entender, beleza, a Kepler está na carteira da sua estratégia. Inclusive, vou falar mais sobre essa estratégia em seguida. Mas o ponto é, falando de você, de ti que está me assistindo, independentemente de qual estratégia você escolher seguir, é muito importante você não se limitar apenas a buscar saber quais ações comprar. Isso aqui é uma coisa. Agora, outra coisa é você saber sempre dizer quais ações você deve manter em carteira, quais ações você deve vender, porque elas não estão mais atraentes, de acordo com os fundamentos que você olhava. E como fazer essa gestão do melhor jeito possível, tentando minimizar custos e maximizar o potencial de retorno. Isso que é o que eu chamo de investir com estratégia. E, infelizmente, eu vejo que a maioria dos investidores não investem com base em estratégia. Eles se preocupam muito em saber quando comprar, mas nem pensam em quando vender. E muitas vezes acabam seguindo diquinhas, né? Seja interpretando vídeos como esse, que na verdade sou eu falando o que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor, como uma dica, seja falando com amigos, parentes, colegas, enfim. E se falta estratégia, a maioria das pessoas acaba entrando na alta e saindo na baixa. Não atua se você olhar esse quadro aqui, que mostra o valor investido em ações, quando está entre parênteses, é rescate, não investimento. Lá do lado com a variação da Bolsa. E você pode ver que, na média, quando a Bolsa tem dois ou três anos ruins, as pessoas começam a tirar dinheiro da Bolsa. Quando ela tem dois ou três anos bons, as pessoas começam a botar dinheiro na Bolsa. Você precisa saber o que fazer. Uma das formas é dedicando tempo e conhecimento para fazer bem a gestão da sua carteira. E outra, já disponível em especial para quem tem maior patrimônio, quem já passou dos primeiros 500 mil, do primeiro, do segundo milhão, é contar com uma ajuda especializada, que é justamente o que a gente faz aqui nos nossos serviços de Wealth. Uma das formas novas que a gente definiu aqui no Clube do Valor, de ajudar pessoas a entenderem se elas precisam ou não de um profissional para auxiliar elas, é oferecendo uma sessão de consultoria gratuita de investimento. E que é isso, uma conversa de 40 minutos a uma hora com o especialista aqui do Clube, que vai criar um plano de investimentos para ti, depois de entender como é que você está investindo, quais são os seus objetivos, onde é que você quer chegar. Essa conversa é gratuita, tanto porque a gente tem o genuíno interesse de agregar valor, faz parte da nossa cultura, quanto também porque essa é uma amostra grátis, muito similar à primeira etapa aqui do nosso serviço de Wealth. Então, se você já passou dos primeiros 500 mil, ou do primeiro milhão, ou sei lá, já tem 5, 10 milhões, sente que não tem tempo ou conhecimento para tomar boas decisões, pode se candidatar a uma sessão de consultoria gratuita, preenchendo um rápido formulário que vai estar neste link aqui, ou no primeiro link na descrição. Beleza? Aperta e vai lá. Enquanto eu vou citando aqui a segunda ação, que ainda está muito barata em maio, mas que cresceu 25% no último ano, já considerando os dividendos, sendo que nos últimos cinco anos teve uma alta de 73%, que no primeiro TRI de 2024 cresceu 4% nos seus resultados, viu seu EBIT aumentar em 3%, ou seja, ficar mais ou menos parado, e que pode distribuir dividendos extraordinários em 2024, apostando num plano de investimentos 39% maior para cumprir seus objetivos financeiros com redução de alavancagem em níveis adequados de caixa mínima. Agora, eu estou contando a história dessa empresa que ainda está barata, não por causa das narrativas, e aliás, um detalhe, tá? Na média, uma ação barata, ela tem as narrativas não tão boas. Na média, uma ação barata, ela passa por uma certa desconfiança do mercado em relação à empresa em si ou ao setor dela, por isso que ela está barata, e por isso que a gente compra 20 ações, não duas, nem três. Mas, assim, essa ação aqui que eu estou comentando tem um earning yield de 16,08%, e são as ações de código CSMG3, a COPAS, a empresa de saneamento de Minas Gerais. Eu ia falar sobre três coisas. Primeiro, a origem dessa estratégia foi nesse livro aqui, A Fórmula Mágica de Joe Grindert, para bater o mercado de ações. Foi uma introdução a esse mundo do investimento matemático em ações baratas. É um baita livro, recomendo muito para quem quer se aprofundar ao investir em ações. Segunda coisa, por que 20 ações na carteira? Porque, assim, a gente reduz entre 93% e 96% o risco não sistemático, de acordo com o próprio estudo do Joe Grindert. E se você quiser conhecer melhor essa estratégia, conhecer 10 ações que ainda estão baratas em maio, vou deixar aqui no segundo link na descrição um e-book sobre essa estratégia, explicando as suas origens, os estudos que dão embasamento para ela, e também revelando 10 ações baratas. O link vai estar aqui também. Isso aqui é gratuito. É uma forma também da gente conseguir levar adiante a forma que a gente pensa e a forma com que a gente enxerga o mercado. E a terceira coisa que eu queria comentar é que, embora o resto do Brasil tenha visto tudo o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, talvez muitos ainda não tenham a dimensão de que a gente ainda vive um caos aqui. Pessoas desabrigadas e precisando todos os dias de toneladas e toneladas e toneladas de alimento, de itens de higiene, de itens de limpeza. Por isso, a gente ainda está com a nossa campanha de doação. Aqui vai estar a chave Pix, ajuda.rs.clubedovalor.com.br. Vai estar em nome de Felipe Almeida, meu sócio, Felipão, que está aqui no YouTube. Você deve conhecer, se você nos acompanha mais tempo, deixar também aqui um QR Code, com essa chave Pix, que você pode abrir o seu aplicativo do banco e na parte de pagamento por Pix, apontar o QR Code. Cara, assim, com 10 reais, a gente já compra acho que 2 kg de arroz. E 2 kg de arroz já servem para alimentar algumas pessoas. Então, cada 10 reais faz toda a diferença. Muito obrigado de coração a todos que doaram. A gente acumulou mais de 250 mil reais. Isso faz muita diferença na vida das pessoas. É impossível a gente ajudar todo mundo, mas é possível a gente ajudar algumas pessoas que estão desabrigadas nesse momento. E, bom, se você apertou nesse vídeo, quer saber de três ações que ainda estão baratas em maio. Falta falar sobre a terceira, que é uma empresa que subiu 15% aí no último ano, embora esteja meio que no zero a zero nos últimos cinco anos, que viu uma queda de 32% da receita líquida por culpa dos preços do minério de ferro, que sofreram uma queda abrupta mesmo entre janeiro e abril de 2024, mas que desde o início de maio está subindo um pouco. E é justamente por isso que a empresa vê o próximo trimestre com bons olhos. Mas como no mercado de ações o espelho retrovisor é muito mais claro que o para-brisa, é para ele que a gente olha para definir se uma ação está barata ou não. A gente não faz isso por incompetência. A gente acredita que o que está no número indica o desconto e o potencial de uma ação, e o que está no número está lá, de fato, porque o mercado está desconfiado daquela ação. Enfim, essa empresa aqui vinha com EVBIT de 4,91 vezes, e ajustando aqui os números de acordo com o nosso método, a gente vela no pódio com um earn yield de 23,7%. Uma empresa de mineração, você já deve imaginar, mas no caso aqui são ações de código CM3, CSN e mineração. Essas são três ações extremamente baratas. O e-book explicando a melhor estratégia vai estar no segundo link na descrição. E se você tiver um patrimônio maior e quiser ter acesso a uma sessão de consultoria gratuita, vou deixar aqui o link da página de consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. E se você quiser seguir aqui no YouTube, vou deixar aqui o link de uma playlist em vídeos em que eu analiso carteiras de inscritos. Você pode encontrar ali erros que talvez você comenta também. Era isso. Grande abraço e até mais.